Vamos lá, né? Estava lá fazendo um trabalho e eu só queria passar com os meus avós felizes, porque eu não vejo eles faz muito tempo, tipo uns sete anos. E aí quando de repente eu recebo essa bomba, sim, não fui eu que terminei, mas é porque quem me conhece... Quem me conhece sabe que eu fazia de tudo, tudo, tudo. Eu era muito apaixonada, então não tinha nenhum porquê eu terminar. Bom, exatamente hoje, terça-feira, dia 23 de julho, faz cinco meses, ia fazer, né? Bom, e eu tô chorando não pelo término, nem nada, é porque só tinha lembrado tudo que a gente passou. Tantos altos e baixos, e eu dando de pé em cima pra que isso não terminasse. E receber essa bomba, sabe? Eu acho que no futuro eu vou estar vendo esse vídeo e falando, meu, por que que eu tô chorando por isso? Tenho certeza que ele vai ser só mais um, e que só mais um que me magoou. Deixa eu voltar um pouco pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Quando a gente ia bater três meses de namoro, a gente teve uma briga. Era uma semana que a gente ia bater os três meses de namoro, e eu tava fazendo uma surpresa, como eu sempre fiz. Quem me conhece sabe que, mano, quando eu sou apaixonada por uma pessoa, eu faço, tipo, de tudo, sabe? No meu trabalho, vocês estavam vendo que eu tava inserindo ele, eu postava foto com ele, tudo que eu fazia, eu tentava encaixar ele pra fazer junto comigo. Nunca por, tipo, ah, vou fazer isso esperando uma troca. Não, eu fiz realmente de coração. E eu sempre fiz de coração porque eu amava ajudar ele. Eu viajei com a família dele, conheci a família do pai e da mãe, como ele também fazia, só que eu não esperava isso dele nos últimos tempos. Ele nunca foi esse tipo de menino que eu conhecia. Não sei se quando, tipo, você quer conquistar uma pessoa, você vai toda na fé, mas parece que quando tá indo em um relacionamento, parece que não tem mais aquela fé que você teve pra conquistar, sabe? Vai me aqui desgastando. Sendo que do meu lado eu nunca fui desgastando porque eu sempre fui tentando aumentar, sempre quando o relacionamento tava caído, quando a gente tava brigado, eu tentava tornar a gente em pé pra gente nunca terminar. Depois dessa briga de três meses, era o seguinte, a gente ia bater três meses em um feriado. A gente ia fazer três meses, acho que era no sábado. E ele tava já vindo pra São Paulo e ele falou assim, é, bom, meus amigos tão me chamando pra jogar bola, eu acho que eu vou lá jogar com eles. E, tipo, no meio do caminho ele decidiu voltar. Aí eu falei, poxa, meu, os três meses e você vai passar com os seus amigos? E eu tava aqui fazendo um monte de surpresa, marcando um jantar pra gente sair. Realmente tudo desmoronou, já começou por aí. Mas eu olhei pra isso e falei, não, vamos conseguir colocar isso em pé, não vou terminar por conta disso. Eu sei que a gente vai conseguir sair dessa. E a gente conseguiu sair, só que porque os dois queriam. Aí foi chegando semana passada, a gente teve uma briga. Nossa, se eu contar pra vocês do quanto me fez mal, que eu não mereço estar chorando por isso, vocês vão agora descobrir o porquê. Ele foi um amorzinho de pessoa comigo nesse tempo que eu passei com ele. Eu só não entendi o porquê, sabe? Ele não era o menino que eu tinha conhecido antes. Mas, umas semanas atrás, a gente teve uma briga. Eu acabei falando uma frase que ele entendeu completamente diferente do que eu queria dizer. Mesmo assim, eu fui lá pedir desculpas de uma coisa que ele entendeu errado. Só que eu pensei, Zabeta, ele te conhece faz cinco meses. E durante esses cinco meses, ele acha que você faria mal pra ele depois de tudo que você fez. Acabei me culpando por ele estar mal. Só que eu pensei e falei, meu, eu não sou culpada de uma coisa que a pessoa entendeu errado. Se ele me conhece durante cinco meses, ele tem que saber quem eu sou. Eu não vou ficar me explicando, porque ele me conhece, sabe? É pelo menos o mínimo que eu esperava dele. Bom, aí depois dessa briga, eu fiquei realmente três dias mal por me culpar de uma coisa que eu não era culpada. Porque, gente, assim, quando eu gosto realmente de uma pessoa, eu me coloco no lugar dela. E, atualmente, ele não se colocava mais no meu lugar, não corria mais atrás. Então, eu já sabia que já tava meio que chegando ao fim, sabe? Se eu tô vendo que as coisas estão dependendo só de mim, eu começo a dar uma afastadinha. Como um dia antes da gente terminar, eu sonhei com isso. Eu tava lá na casa da minha avó, tentando curtir, quando eu recebi essa bomba. Sabia que ele poderia esperar eu chegar em São Paulo, pra ele tentar falar comigo pessoalmente. A gente terminou, porque assim, não fui eu que terminei. Mas ele terminou comigo pelo WhatsApp, pra vocês terem ideia. Nem esperou eu curtir. Saí de lá feliz com meus avós, pra me chamar aqui, pra gente conversar pessoalmente. Pra resolver. Bom, pra vocês terem ideia, eu fiz tanta coisa que eu ia comemorar hoje com ele, que eu deixei aqui na minha casa. Pra vocês terem ideia do quanto eu tava voada com isso na minha cabeça, lá na casa dos meus avós. Eu comprei maralho pra ficar jogando com meus primos. Talvez eu conseguia esquecer isso na minha cabeça. Enquanto a gente tava brigando, como eu sabia que a gente ia conseguir sair dessa. Mas, mais uma vez, eu fiz um potinho de comemoração há cinco meses. Fiz um potinho de 50 motivos pra te chamar. Porque agora tá comigo. Tava tudo aqui pra eu entregar pra ele, sabe? Bom, eu não sei mais o que eu vou fazer, se eu jogo fora, sei lá. Mas outra coisa que eu também fiz, fiz uma carta. Não vou nem mostrar tudo que eu escrevi, sabe? É uma carta enorme. Eu sempre tava tentando colocar o nosso relacionamento em pé, pra que isso não acabasse. O tanto de coisas que eu fiz, pra que isso não chegasse nesse nível. Ele já não tava me dando atenção do jeito que ele dava antes. Quando a gente brigava, eu que tinha que estar ligando pra tentar acalmar as coisas. E eu parei e falei, meu, cansei de ficar correndo atrás de só eu. Bom, nessa briga eu falei uma frase que diz ele que machucou. Só que depois eu vou contar pra vocês uma frase que ele me machucou muito mais no final. Eu falei assim, no meio de uma briga. Você não é nem um porcento do que era antes. Você pode ser alguma porcentagem do que você é antes. Só que a cada dia a gente vai evoluindo. A gente aprende coisas, como eu aprendi aqui nesse namoro. A gente tem que saber confiar menos e não esperar tantas pessoas assim. Nós sonhávamos juntos até um futuro. Até realmente se casar. Talvez era um sonho louco da gente. Mas a gente tentava, sabe? De ter um futuro junto. No meio dessa briga, ele quis entender o que ele quis. E o difícil dele é que ele não consegue conversar comigo pra me escutar, sabe? O que ele entendeu é o que ele tá certo. Mesmo que estejado, ele não vai me escutar. E se você acha que eu faria mal pra você, você não me conhece muito bem. Porque realmente ele terminou por uma desculpinha pra terminar. E chegou a bomba pra mim foi domingo. Eu tava na casa da minha avó. Cheguei na casa dela. E eu contei que eu tava namorando, que eu tava feliz. E ela falou, nossa, mas por que ele não veio com você? Eu queria tanto conhecer ele. E eu tava meio, tipo, lembrando da briga. Falei, não, mas a gente tá tudo bem. E ele vem numa próxima. Porque a família dele, a gente estudava tão bem. Quem era próximo, conhece. Eu tava na casa da minha avó. Sabe? Como se fosse um final de semana normal. Pra eu esperar a gente se resolver. Pra pelo menos se ver. A gente não chegou nem a se ver. A gente terminou por celular. Quando ele me mandou uma mensagem assim. Ele queria aproveitar a vida. E comigo eu tava prendendo ele. Eu não consigo ver. Aonde eu prendi uma pessoa que eu fazia tudo de bem pra ela, sabe? Nunca fui proibir ele de fazer nada. Ele falou que ele quer sair, beber, curtir pros amigos. Sair sem dar explicação pra ninguém. Só que eu falei. Olha, você pode não ter namorada. Mas você tem uma família pra avisar aonde você vai, pra onde você vai. Pode ser que eu seja diferente. Que minha família, eu aviso tudo que eu faço. Porque eu realmente me importo. E sei que eles se preocupam comigo. Começou a ter falado que ele precisa curtir a vida. Porque eu fico prendendo ele. Depois de tudo que eu já fiz por ele. Olha, se ele realmente quisesse. Se realmente ele me amasse muito do jeito que ele me falava. Ele esperava eu chegar em São Paulo pra gente se ver. Pra gente se resolver. Mas nem isso ele esperou, sabe? E depois dessa briga ele não consegue virar a página. E começar tudo do zero. Porque ele quer curtir a vida. Falei, olha, curtir a vida do jeito que você quer. Não vai me levar a lugar nenhum. E quando a gente batia um mês de namoro. Eu sempre tentava procurar alguma coisa. Pra gente, sabe? Nunca se desgastar. Sempre era eu correndo atrás de alguma coisa. Pra gente ficar feliz. Ele vinha aqui em São Paulo. Dormia aqui em casa. Ficava uma semana, duas. A gente era muito feliz junto. Mas chegar depois de tudo que eu fazia com ele. E falar que eu tava prendendo. Que eu não tava fazendo ele feliz. Sendo que a gente nem tinha se visto pessoalmente. E bom, gente. Pensando em tudo. Não tem um ponto final. Não tem uma bomba grande pra gente terminar. Foi sinceramente porque ele não quis dar o pé direito. Não quis conquistar pra juntar tudo de novo. Eu não entendo da parte de curtir dele. Por que que eu não conseguiria curtir com ele, sabe? E também se ele queria curtir a vida. Por que ele me pediu um namoro? Parece que eu tava sendo usada. Ele tava brincando pra chegar uma hora. Ele falar, não. Não quero mais você não. Tipo, sabe? Nem pensa. Nem se coloca no meu lugar. Mas eu não mereço estar chorando por isso. Porque eu sei que eu fiz tudo de coração. E eu nunca fiz mal pra ninguém. De tantas brigas que a gente teve. Ele nem tentou, sabe? E ele estragou o meu fim de semana. Muito. E o que realmente me machucou foi ele falar que eu tô prendendo ele. De tanta coisa que... Mano, sério. Quem me conhece sabe o tanto que eu era apaixonada por ele. E o tanto que ele dizia ser apaixonada por mim. Mas se nem isso ele tentou pra gente se ver e se resolver. Dá pra ver que... Não sei. A pessoa talvez não tenha gratidão. Eu acho que todo mundo tem que ter gratidão e agradecer por tudo. Porque ele não chegou no meio da praia sozinho. Espero que ele cresça. Para de ter esse pensamento de criança, sabe? De... Eu não quero, eu não vou tentar. Toda a gente tem que tentar nessa vida. Mesmo que a gente quebre a cara. Nunca imaginava. Que um relacionamento desse. Que todo mundo tinha como meta. Chegar onde chegou. Mas eu sempre tava lá tentando. Isso não tem explicação pra um término. Ele ia pra Campos do Jordão com a família dele. Se eu quisesse terminar com ele. Eu nunca pararia o final de semana dele. Pra falar sobre isso. Deixar ele curtir a vida dele. Bom, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Até porque eu fiz tudo de coração. E só a vida vai ensinar... Pra pessoa. O que é certo. Realmente a gente tá numa vibe diferente. E eu não quero um tipo de pessoa como ele. Talvez ele nunca foi o que eu sempre quis. Talvez eu tô percebendo só agora. Como eu tirei algumas conclusões. Só agora que eu parei pra pensar. Tenho meu trabalho. Tenho a minha vida. Tô construindo uma casa agora. Minha mãe comprou as alianças. Eu levava ele de volta pra casa dele. Ele não mora em São Paulo. Minha mãe levava. Tudo por amor. E receber isso de volta. Eu nunca esperaria receber uma frase dessa. Depois de ter feito tudo. Sem cobrar nada. De coração. Ele já foi importante na minha vida. Mas depois de eu ter escutado tudo isso dele. De tudo que eu fiz pra receber isso. É obrigada a todos os momentos que eu passei ao seu lado. Momentos bons. Mas que infelizmente chegaram ao fim. E o estranho é que tipo... Sabe? Ele não chegou no meio da praia sozinho. Eu tava lá pra ajudar ele. E eu não. Ninguém nunca me ajudou. Só tive o apoio da minha mãe. Desde quando eu comecei o canal. Há quatro anos sozinha. Nunca precisei de ninguém pra crescer. Eu tava lá pra ajudar ele. De coração. Eu não sei se teve traição. Se tiver. Não me importa mais. De tanto que ele já me fez mal. Nesses últimos tempos. Bom. Eu fiz meu trabalho. Mas achando que tava tudo bem. Sabe? Falei. Gente. É uma briga normal. Como qualquer casal tem. E que a gente ia passar por isso. A frequência aqui no canal nunca vai mudar. É só uma fase na minha vida que... Alguma hora poderia acontecer. Mas... Na hora que eu menos esperava. Quando estragou tudo. Quando eu mais tava curtindo. E é isso. A vida nos mostra quem as pessoas realmente são. E acrescentar um aprendizado na nossa vida a cada dia mais. Bom, gente. Tô terminando de editar o vídeo aqui. E eu quero deixar só uma pergunta pra vocês. Que vocês tão assistindo o vídeo. Que o que você entende pela frase que magoou ele. De que eu tô falando. De que você não é nem um por cento do que era antes. Eu já expliquei o que eu queria dizer. Que a pessoa tá evoluída. A cada dia. Mas deixa aí o que você entendeu. E qual frase é melhor? Você tá evoluindo? Ou que eu estou prendendo. Que eu não estou sendo feliz com você. Depois de tudo que você me fez. Refletem aí. E deixem nos comentários. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada a todos. Tchau. E aí, gente.